A aliança do governo norte-americano com mafiosos italianos durante a Segunda Guerra Mundial foi chamada de Operação Submundo. O objetivo era combater espiões e sabotadores do eixo ao longo de portos da costa nordeste dos Estados Unidos, evitar greves sindicais e coibir o roubo de suprimentos e equipamentos. Os temores sobre uma possível sabotagem ou interdição da orla levaram o comandante Charles Raffenden, da Inteligência Naval da Marinha dos Estados Unidos, em Nova Iorque, a criar uma unidade especial de segurança. Ele procurou a ajuda de Joseph Lanza, que dirigia o mercado de peixe de Fulton, solicitando sua ajuda para contatar Charles Luciano, que era um importante chefe das cinco famílias da máfia de Nova Iorque. Luciano concordou em cooperar com as autoridades, na esperança que sua pena fosse reduzida e ele pudesse se livrar da prisão. Charles Luciano era o pseudônimo de Salvatore Lucani, ele nasceu em 24 de novembro de 1897, na Itália. Sua família instalou-se em Nova Iorque em 1906, onde ele foi preso pela primeira vez em 1907, acusado por furto. Nos anos de 1930, ele fundou o Sindicato do Crime. Em 1915, Luciano era membro da gangue dos Cinco Pontos, onde tornou-se amigo de Al Capone. Ele começou seu próprio negócio no ramo do lenocínio em 1920, e em 1925, teve vasto controle sobre essas atividades em Manhattan, se tornando milionário já em 1928. Em 1929, Luciano foi espancado por cinco homens, e ficou gravemente ferido, então ganhou o apelido de Luke, pela sorte que teve ao sobreviver às agressões. Em 1931, após encerrar a guerra pelo controle de Nova Iorque, Luciano foi considerado o chefe de todos os chefes. Em 1935, o mafioso foi condenado à prisão, mas no transcorrer da Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas precisavam de ajuda para invadir a Sicília, no que seria chamado de Operação Housk, então o governo estadunidense contatou Luciano, oferecendo-lhe um acordo. Se mantivesse contato com mafiosos na Sicília, ele seria solto sob a condição de ser deportado para a Itália. Luciano aceitou as condições. Desse modo, foi selada a sociedade entre os Estados Unidos e a máfia italiana. Nesse período, a máfia italiana sofria com a repressão de Benito Mussolini iniciada na década de 20. Em visita à cidade de Albanese, em 1924, Ciclo Tia, então presidente da Câmara de Vereadores e capo da localidade, ao entrar no carro em que estava Mussolini, teria dito ao chefe de segurança Duduti, abre aspas. Não tem nada a recear enquanto estiver comigo. Aqui, quem dá as ordens sou eu. Esse episódio supostamente enfureceu Mussolini, que semanas após o ocorrido, discursou no parlamento italiano declarando guerra máfia. Para enfrentar a organização, ele nomeou César Mori como prefeito de Palermo, a capital da Sicília. Após três anos de combate aos criminosos, Mori ficou conhecido como prefeito de ferro, e em 1927, em novo discurso ao parlamento, o ditador italiano declarava a máfia extinta. No dia 15 de julho de 1943, após receber o contato de Luke, a máfia siciliana passa a auxiliar o avanço anglo-americano, de Vilauba a Palermo. A principal ação da máfia era promover a deserção entre as tropas, e desse modo, enfraquecer a resistência italiana. Os contatos de Luciano ajudaram na invasão anfíbia da Sicília pelos aliados, em 1943, fornecendo mapas da ilha, fotografias de seu litoral e nomes de contatos confiáveis dentro da organização. Luciano designou Calogero Vizini para ajudar as forças aliadas na invasão, sendo ele o personagem central no apoio direto da máfia às forças aliadas, em 1943. Vizini passou seis dias em um tanque americano, guiando as forças aliadas através da passagem da montanha e dirigindo seus homens para eliminar os atiradores italianos. Após o sucesso das tropas de ocupação, os mafiosos passam a ocupar o alto escalão da nova administração local, os contraventores assumem de fato o controle da ilha, com acesso aos depósitos e equipamentos do exército americano, eles reorganizam o mercado negro. Antes mesmo da invasão da Sicília ser concretizada, o governo estadunidense cumpre o acordo com Luciano. Sua pena, que variava entre 30 e 60 anos, foi reduzida para nove anos e seis meses, coincidentemente o tempo que o italiano já havia cumprido na prisão. Em fevereiro de 1946, Luciano é deportado para a Itália, onde reside em Roma por um ano. Ele logo ficou insatisfeito com esse modo de vida, e sua opção estava entre voltar para os Estados Unidos ou Cuba. As autoridades dos Estados Unidos souberam da presença de Luciano na Conferência de Havana, e ele foi forçado a voltar para a Itália. Mesmo assim, manteve vários negócios envolvendo o jogo e o entretenimento adulto em Cuba. Ele começou a escrever suas memórias, sonhava com um filme sobre a sua vida. Em 26 de janeiro de 1962, ele foi ao aeroporto de Nápoles, para reunir-se com um produtor de cinema norte-americano, que estava interessado na obra. Enquanto caminhava até o produtor, preparando-se para cumprimentá-lo, Luciano levou a mão ao tórax e caiu, morrendo em decorrência de um ataque cardíaco. Se gostou de nosso conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir esse vídeo.